Salve Dona Maria Navalha! Salve Dona Maria 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 Poder, poder na palha Oh, na palha, oh, na palha Poder, poder na palha Ei, trabalha o bem do pé E ai, de quem não se quer Eu, na vida de a fé Eu, na vida de a fé Eu, na vida de a fé Salve, Maria Natal